Uma alimentação saudável é fundamental para a saúde das pessoas, ainda mais quando estão hospitalizadas. Pensando nisso, o Hospital Poços de Caldas promoveu a primeira semana de nutrição hospitalar. Foram realizadas várias palestras voltadas aos funcionários. Essa desnutrição impacta negativamente no prognóstico desse paciente. Além de prolongar a internação desse paciente, o prognóstico dele é menos favorável também. Porque uma vez que ele desnutre, as respostas dele são imunológicas, ele vai entrar em catabolismo e isso é muito negativo. Uma boa alimentação é muito importante para a recuperação do paciente. Dados mostram que a cada três pacientes internados em hospitais, um irá apresentar desnutrição durante essa internação. O estado nutricional do paciente está relacionado com a sua recuperação clínica. Pacientes desnutridos, eles terão um tempo maior de internação, além de apresentar maior probabilidade de infecções e lesão de pele. O Hospital Poços de Caldas conta com 360 funcionários. E o principal objetivo desse evento é reunir o maior número de funcionários engajados sobre a nutrição do paciente. O encontro de três dias vai ajudar os profissionais na reciclagem dos conhecimentos, além de trazer novidades, novos métodos e conceitos. Um tema muito importante que fala sobre a desnutrição dos pacientes hospitalares, né, que acarreta quando acontece muitos recursos negativos administrativamente para a própria instituição, né. Então a gente agradece, todos participam, eles gostam, ficam engajados. Então o Hospital Poços de Caldas está sempre focado na educação continuada e permanente dos seus funcionários. Tchau.